O padrasto suspeito de abusar sexualmente da enteada de apenas 12 anos foi preso e levado direto para a Delegacia de Aparecida de Goiânia. Ele chegou acompanhado de sua advogada, que pediu para que ele não mostrasse o rosto e nem falasse com a imprensa. O homem de 61 anos foi preso pela polícia militar após ser localizado em Ipamiri, a 206 quilômetros de Goiânia. A mãe da menina conta que desconfiou do comportamento dele e escondeu um celular em um cômodo da casa onde a família morava. Ela achou estranho o fato do padrasto tentar agradar muito a adolescente e não fazer o mesmo com os outros três filhos da mulher que também não são filhos dele. O padrasto foi ouvido pela delegada Caroline Borges da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e deve ser encaminhado para a casa de prisão provisória.